E aí, Patrick, como está o seu TCC? Vai ser um filme-ensaio. Vários fragmentos de estrelas dentro de uma constelação, em uma configuração única, vai formar um tipo de mosaico, digamos assim, dentro do filme. Gravando. E eu vou falar olhando para a câmera? É. Patrick, eu preciso conversar com você, faz favor, a respeito do documentário que a gente, que nós conversamos na semana passada com o Otá. Então, a West Clamon está liberando o carro. Eu já tive que despendiar um recurso para poder ir com o carro e com os equipamentos lá para gravar. O seu objetivo aqui é cumprir os requisitos da disciplina ou fazer um documentário do jeito que você idealiza. Porque, neste momento, você tem que ver essas prioridades. se técnica e o seu saber estão a seu favor. Eu queria que a senhora solicitasse mais uma vez o transporte para... Patrick, o problema não é eu solicitar, porque isso não me custa. O problema é eu solicitar e não ter vaga. Como fica você? Eu sou responsável também por isso. Eu preciso que você compre o cronograma junto comigo. A condição que vocês têm é se fazerem caber. Vocês vão se formar. A crise econômica está diante da porta. Atrás dela está uma sombra. A próxima guerra. Porém, os outros precisam instalar-se de novo e com poucos meios. São solidários dos homens que fizeram de novo uma coisa essencialmente sua. Com lucidez e capacidade de renúncia. Essa história serve para mim desde a minha infância. Que é esse embate, esse enfrentamento da pessoa que mora no interior, mas que ela deseja ter uma tecnologia. E você conseguiu transpor isso no CTCC? Você conseguiu... Não muito. Mas como foi a dificuldade para você? Técnica.